Lagoa dos Patos, o voado aqui que você vai ficar conhecendo a partir de agora Dentro do município de Lapão, vista muito boa aí da sede do município até aqui Aqui já está próximo da divisa de município entre Lapão e Ibititá Levanto essas imagens para o Brasil e o mundo ficar conhecendo o interior da Bahia E é isso aí, muito movimentado aqui hoje Domingo, pessoal aí na folga Lagoa dos Patos, muito conhecido esse povoado Nós aqui mostrando essas imagens para o Brasil e o mundo Você está vendo aí à esquerda o estádio de futebol aqui dessa localidade Vamos aí, vamos aí, gente Contempando o Lagoa dos Patos Patos e Lapão Localidade muito conhecida aqui Tirando aqui a câmera para você ficar conhecendo mais e mais essa localidade Olha, essas algarobas aí, sombra muito boa Vou entrar à direita aqui, mas a localidade não é pequena não Ovoazinho muito legal aqui Você aí na carona, conhecendo Patos e Lapão Passando aqui sobre essa lombada muito devagar As casinhas com muitas plantas aí na frente Prossegui aqui por essa rua estreita aqui Para vocês ficarem conhecendo Eu já fiz outros vídeos aqui, mas não passei por essa rua Mas eu vou voltar, gente Eu acho que ali na frente é ruim para sair Prossegui aqui à esquerda Onde vocês estiverem nós registramos as imagens para todos vocês Pé de Juá aqui muito verde Juá aqui é uma planta nativa da Gatinga Mas sempre alguns povoados a gente vê uma assim na rua Ele também fica ver praticamente o guão todo Vamos prosseguir ali por aquela rua Muito movimentado Com esse clima de chuva aí o pessoal fica animado Aqui região agrícola Período da chuva é só alegria É só alegria no período da chuva Essa aqui Região de Irecê Uma grande produtora de mamona de feijão e de milho Estou vendo aqui uma roça de mamona pequena Mas bem verdinha Vamos que vai chover muito aqui Já sabia Já tinha um pessoal que tinha me falado Aqui tinha chovido muito Estou vendo aqui já as marcas da chuva aqui Choveu-me E olha aí o céu como está lindo 100% nublado aqui Vamos aí, eu vou até ali à frente Aqui tem outra rua Vamos mostrando aí Mostrando Patos e Lapão É isso gente Nós registrando essas imagens Com muito amor e carinho Para todos vocês Mais uma praça aqui A igreja católica aqui Dessa localidade ali à frente Aqui eu acho que é uma escola E você aí Conhecendo mais um povoado Aí à esquerda a igreja católica Tirar a câmera aqui para você ver Olha aqui como interessante Várias ruas Tem uma praça aqui da igreja católica Lá a escola Passamos encostado Vamos ver aqui para onde essa rua Que tem saída Vamos até mais à frente aí Mais outra Mais uma quadra ali Uma quadra ali Quadra polo esportiva Passando devagar aqui Sobre essa longa Se quebra-molas Vai uma casa Vamos rodeando ali Para os arredores dessa quadra E aí você está vendo aí Poços d'água Sinal que choveu aqui Em Patos de Lapão Já divisa de município Com Ibita Aí à frente tem outros povoados De Ibita Até o povoado de Brejeiro Povoado de Povoado de Lagedão Eu tenho aí no canal Mostrando esses povoados Tem outras ruas aqui Mais pequenas Não vai dar para ir passar Vou mostrando aqui Olha aí Esses casarões antigos Muito interessante Curral aí de gado Olha Patos de Lapão Você conhecendo aí Na carona Nossos amigos aí Que nos assistem em São Paulo Porventura Se tiver alguém que é daqui Dos Patos Mora aí Reveja sua localidade Mata a saudade Compartilhe nossos vídeos Nosso vídeo Com seus familiares Com seus amigos Para que eles fiquem Conhecendo aqui Patos Povoado muito legal Aqui no município de Lapão Todo no asfalto Está aqui até A sede do município Ali de onde eu vim E olha aí Choveu Você está vendo aí As poças d'água E o pessoal aí De boa em suas calçadas Só curtindo Mostrando aqui Patos de Lapão Você através Nossas imagens Conhecendo mais Essa localidade Vou passar aqui Encostada aqui Essa casa Tem um curral Conheço aqui O dono dela Dessa casa Olha aí Muito antiga também E é isso aí Vamos seguir mais à frente Olha lá o nome Comecei com esse nome Lá na outra Na outra placa E você está vendo aí Olha aí Lagoa dos Patos Aí segue-se Para outras localidades Eu vou retornar dali Vamos até ali Mais à frente Mostrando aí Para todos vocês Ficarem conhecendo Mais uma vez falando A mata ainda não está O mato aí Você está vendo seco ainda Porque choveu agora Ainda não deu para Está tudo verdinho Mas Nesses 15 dias aí Vai estar tudo verde Tudo verde por aqui Mostrando aqui Mostrando aqui Mais essa Parte que eu ainda Não tinha mostrado Estamos aí Gente Eu agradeço A todos vocês Prosseguindo Já estou aqui Saindo aqui Vou saindo ali na De onde eu comecei O vídeo O povoado O povo grande Que eu já estava Meio perdido Já estou na saída E vamos Que vamos A uma escola Antiga E aí E aí Um curral de gados Aí É você Com seu amigo Marcos Do Marcos Gaspar Sertão Ali tem uma rua Mas Tem uma água Para passar Não vai dar Para ir lá Fica para outra Para uma próxima Oportunidade Olha aí Muitos tratores Você está vendo Que aqui é uma região Agríquia Nossa região Olha muito maquinário Muito animado Pessoal Com esse clima De chuva Só alegria Olha aí Pessoal Se divertindo E você Ficou Conhecendo Patos Patos Do município De Labão Já estou De volta Gente Meu Muito obrigado Agradeço Bem de todo Coração A todos Vocês Tchau 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 Tchau